Vocês verem que eles sabem a importância de exportar a cultura, que isso faz expandir, isso faz eles não se perderem, né? Não perder a cultura, a língua, essas coisas. Então, quando você exporta... Hoje, quantas pessoas aprendem coreano no mundo? Muitas pessoas aprendem coreano no mundo. Você sabe falar? Eu falo mais ou menos. Eu não falo bem. Eu falo, mas não falo bem. Mas o K-pop, você acha que foi o lugar que começou a fazer a geração de molecada querer aprender pra ouvir as músicas? É, eu, por exemplo, comecei a conhecer Coreia por causa do K-pop, quando eu tinha 12 anos, assim, em 2006, por aí. Senhoras e senhores, esse é o achismo mais esperado de todos os tempos. Esse é, esse é. Eu não falo isso pra todos. Muita gente não fala. Eu assisto. Não, não falo. Thaís, eu juro pra você, esse realmente é o mais esperado. Porque esse, pra mim, ele mexe com uma coisa que está crescente, não para de ser imenso. E a gente tá falando de um dos maiores mercados do mundo. Vamos falar de Coreia do Sul. Sim. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de tecnologia, de cultura, de coisas engraçadas que a minha ignorância não consegue atingir. Você morou quanto tempo na Coreia do Sul? No total, foram dois, três anos, porque eu vou e volto. A primeira vez que eu fui, fiquei um ano, depois fiquei um mês, depois não sei o que, depois seis meses, eu vou e volto. Você vai parcelado. Eu vou parcelado, exatamente. Aí você ficou três anos lá e você é uma especialista em Coreia do Sul, pelo que eu vi, assim, nas suas redes sociais, assim, a galera adora você. Principalmente quando eu gosto do K-pop. Também. Você é mosa de K-pop do cacete. Eu gosto, eu gosto. A gente vai falar de K-pop. Eu já deixei aqui, eu já aprendi com o João Kleber, é o seu novo marcão, viu, gente? Eu vou deixar aqui, ó, na linha do tempo, aqui, ó, na descrição do vídeo, você vai entender sobre todos os assuntos. Ah, essa parte, eu não quero saber sobre a comida, eu quero saber sobre o K-pop. No próprio vídeo tem um corte. Você vem aqui, você escolhe a partezinha que você quer, já pula o vídeo. Sobre novela, novela coreana, que tá muito em alta aí, ó. Vamos começar com isso. Sua mãe assiste? Aí, ó, viu? É mesmo? Novela coreana? Novela coreana, nossa. Vamos falar da novela coreana, eu acho que é um bom assunto pra começar. Vamos falar da novela coreana. Tinha aquele filme lá dos irmãos, lá. Não, tem o Parasita. Tem o Parasita. Ganhou o Oscar. Não, a Coreia, maluca, é o bicho, velho. Tu não fala da China, mas a China, ela tem uma restrição de entretenimento. É, sim. É, leva a crer, porque a China, eu falei, agora eu não posso entrar mais na China. Qual da política, essas coisas? Tem uma política lá que não pode, a Coreia não, é o contrário. A Coreia, ela gosta de expandir o Gangnam Style, né, lá. Ela gosta de expandir, mas é também porque dentro do país, eles são muito, eles gostam das coisas deles. Então, a música é muito valorizada, cinema também. Então, você vai no cinema, quase todos os filmes são da Coreia. Assim... Não tem o Avengers? Ou é o Avengers? Não, tem. Não, quando é Avengers, eles amam. Aí tem 10 salas só de Avengers. Eu fico, meu Deus, só tem Avengers aqui. Aí tem Avengers e os filmes coreanos. Mas tem muito filme coreano? Muito. Mais do que americano? Às vezes é metade, metade, assim. E tem uns Richard Gere de lá, assim, nossa, tem o Koryun Kahneman. Tem, tem uns filmes que, ah, esse ator é bom, esse ator aqui faz filme desse tipo. Quem que é um ator foda lá da Coreia do Sul? Eu não sou muito de filme, porque os estrangeiros são mais de novela. Qual que é a história da novela coreana? Porque, assim, no meu achismo, a novela brasileira, ela foi uma revolução. Teve a mexicana, teve a brasileira. Ou seja, o latino-americano sabe produzir bem novela, porque a gente sofre muito. Sim. Qual que é da novela coreana, assim? Porque, o que que é a trama? É a jornada do herói, mas é sempre romance. E, geralmente, tem 16 episódios, começo, meio e fim. Ah, isso é uma novela de vocês? É uma novela. De vocês. É de vocês. Pra mim, você é coreana, já. Porra, aqui é 640 capítulos. Lá é 16 episódios. Mas é uma minissérie. Minissérie. Uma minissérie, mas chama de novela, os dramas, os dramas. Mas é a mesma coisa, tem o núcleo daqui, tem o cara sem camisa na das sete. Não, não tem núcleos, assim, tem, tipo, poucos. Não é que nem, aqui a novela, acho que é uma coisa mais, de ficar um ano, né? Entendi. Aí tem núcleo da, não sei o que, não sei, não, tem pequenos. Mas eles lançam, assim, a novela inteira, tipo, Netflix, que você vê, ou você vai vendo? Toda quarta, senta lá, a dona Neide, de lá, senta com o seu Ernesto e ficam vendo. Até que alguns são da Netflix junto e eles não podem colocar tudo de uma vez. Eles têm que esperar primeiro sair na Coreia e, no dia seguinte, eles postam na Netflix. Que doido. Round 6, né? Round 6 é o único que foi inteiro, porque é o único que é da Netflix inteiro. Mas é considerado uma novela o Round 6? Então, falam que não, mas eu considero um drama, porque falam que não porque é bom, sabe, assim, menosprezando os outros. Entendi, entendi. Esse que é bom e fez sucesso não é novela. Porque o Round 6, mas o Round 6 é uma coisa que ficou muito popular na Coreia também. Ficou, ficou. É uma coisa que é considerado, tipo, a gente gosta disso daqui. Gosta. De exportar isso. Gosta, gosta. Tá. Orgulho, orgulho da nação. Entendi, e tem umas coisinhas que são meio, tipo, populares demais, que não dariam certo no resto do mundo. É, porque é algo muito, que são problemas sociais que talvez as outras pessoas do mundo não vão entender. É, mas olha que curioso, porque quando eu vi o Parasita, que é o filme que ganhou o Oscar, acho que em 2021, né? Foi em 2021. Foi antes da pandemia, não foi? Foi em 2019, então. É. É. Porra, faz tempo já. Quando eu vi o Parasita, o que me intrigou foi, eles falam muito sobre a coisa de classe social, né? Na coisa do cara que é o rico, e eu lembro, tem aquela cena clássica do cara dirigindo, né? E a mulher, que tá no banco, né, ali, na carona, reclamando que, ai, alagou a casa dela. Não, eu tava falando, eu... Tava chovendo muito, né? Tava chovendo muito e falou, nossa, choveu muito, ainda bem, porque agora o céu tá limpo. É, ela tava feliz. E a casa dele toda fodida, toda alagada. Meu machismo já fez assim, porque na minha cabeça, o que que eu vejo da Coreia do Sul é tecnologia, prédio, riqueza. Eu não imaginaria que tivesse um pobre tão fodido quanto aquele cara. Tem, mas não é tanto que nem aqui, né? Lá tem desigualdade social, mas eu acho que o Brasil é muito mais forte isso, né? Então, mas você acha que o Parasita, ele é um filme que ele fala da realidade coreana ou ele tenta, tipo, vamos dizer assim, pluralizar pra chegar em outros mercados, assim? Não, ele fala porque tem a galera que é rica daquele jeito e tem a galera que também é bem pobre. Aqueles tipos de apartamento que eles moram, é super comum. Assim, tem vários amigos que moram em apartamentos que é de porão, né? Que fica embaixo, assim. É super comum. É normal isso daí? E o... Tem imigrante pobre lá? Porque, assim, o que eu vejo de pobreza, geralmente, é quando tem imigrante. É o imigrante que não consegue emprego, aí ele fica numa situação defasada. Quem que é o imigrante que vai pra lá e se ferra? Acho que é o pessoal do Sudeste Asiático. Que eles vêm à Coreia como uma oportunidade de ganhar dinheiro e melhorar a vida deles, dos parentes, né? Em casa. Que nem no Round 6 fala disso. No Round 6 tem um personagem que é estrangeiro. É verdade. Que ele é legal. Ele vai pra Coreia pra juntar dinheiro e mandar pra família dele, né? Isso que eu queria saber. Porque, ó, tanto o Round 6, que é um sucesso, como o Parasita, que é um sucesso, eles brincam com a classe social. É que dinheiro é uma questão muito forte lá. Porque tem esse negócio de querer ser rico, então tem a questão de endividamento muito forte. Por isso que no Round 6 fala muito sobre endividamento. E fala um pouco disso, do endividamento. Qual que é a história do endividamento coreano? É tipo, a galera quer ter o iPhone, a galera quer ter a vida boa, a vida, assim, de gente rica, quer... Mas é uma coisa meio wannabe americano? Eles pagam o pau pra americano? Também. Pagam? Sim, mas é também... Porque a China não. Não, não, não. A Coreia sim, porque a Coreia e os Estados Unidos tem uma relação boa por causa da Guerra das Coreias, né? Essas coisas. Ah, que legal. É uma questão histórica, né? De muitos anos. Eu vou falar de BTS e vou falar de K-pop, mas antes eu vou falar do patrocinador. Porque eu deixo aqui, o cara falou que eu quero saber do K-pop, né? John Clever. É. Vou agradecer primeiramente ao patrocinador, o patrocinador que faz as coisas acontecer, você sabe disso, né? Sim, eu sei. É muito importante o patrocinador, porque se a gente depender, às vezes, do YouTube, não entrega o vídeo. Bom, agradecer a Insider. Obrigado, Insider, Insider, que faz aí camisas com tecnologia, tá em vários podcasts, é uma roupa que eu tô usando e mais do que isso, a Thais vai gostar. Por quê? Porque você pega a camisa, você coloca no seu corpo, ela tem tecnologia, ela desamassa na hora. Eu vou ganhar? Óbvio que você vai ganhar. Então tá bom. Você vai ganhar. E eu vou ganhar um... Não, você não vai ganhar essa. Isso daqui eu vou mostrar só. Ah. Isso daqui é só pra mostrar. Essa não é sua, cara. Você vai ganhar um kit. Ah, então tá bom. Isso daqui, ó. Tem a linha feminina. Chegou a linha feminina, dos pés à cabeça, tem o bonezinho, tem a meia. Tudo isso com tecnologia, ou seja, a roupa, ela não fica engruvinhada, não deixa cheiro, aquelas coisas todas que são importantes. Eu tô dando desconto pra vocês. Maurício 12 é o meu cupom de desconto. Obrigado aqui. Tem sutiã também. A linha feminina. Vai ter no meu kit? Não sabia. Eu não vou te entregar. É meio indelicado. Olha só. Eu acho que você é um M, hein? Como assim? Eu fiquei olhando no Instagram. Pra te presentear, eu olhei pra caramba. Tá aqui o seu presente. Thaís, você é muito legal. Eu queria ser amigo da Thaís. Em dois minutos... Você pode ser, meu amigo. Tá tudo bem. Manda uma DM. É o Pix quanto? Pode botar aqui em cima. Pode botar aqui em cima. Pronto. Como é que é? É patrocinador assim? Não, pode botar do jeito que você quiser. Ó. Vamos falar da coisa cultural de entretenimento. Ah, tá. Pra interminar essa coisa do K-pop e tal. Porque eu falei de filme. A gente entrou na coisa... Cara, é porque é tanta coisa pra eu falar. Aí você falou, é uma hora de vídeo. Eu falei, gente... Não, vambora. Vamos tentar fazer uma hora e dez. É o La Casa de Papel agora da Coreia, né? La Casa de Papel da Coreia. Que eles tiveram que mudar toda a história da Coreia pra poder fazer sentido um pouco. Você já assistiu? Não, eu vi o trailer, vi a chamada, mas não assisti. É porque se for... Você já viu a La Casa de Papel, o espanhol? Se ele for aplicar aquilo na Coreia, não dá muito certo. Porque... Não tem tanto... Assim, o que eles fizeram pra fazer a versão coreana foi inventar que a Coreia do Norte e a do Sul juntou e isso causou problemas sociais e econômicos e aí teve disparidade social, essas coisas. E aí começa a série. Porque não teria um roubo a banco, seria isso? Não ia ter um roubo a banco. Não existe roubo a banco na Coreia do Sul? Não, imagina. Não. Lá é super seguro, assim. Até que quando eles falaram que iam fazer La Casa de Papel Coreana, eu fiquei, como? Eles vão roubar o quê? Eles vão roubar o banco, não dá. É impossível. Mas qual que é essa questão? Acho que a gente tá falando de entretenimento, mas tem a ver com os temas. Porque o que é o entretenimento? Entretenimento é você pegar a realidade, jogar na tela e colocar um pouquinho de ficção na realidade. Quando você... Você consegue ser um país que tem um dos maiores entretenimentos do mundo, se a sua realidade é diferente e difusa, falar uma palavra bonita, de todo o resto do mundo. Não, mas é porque... Filmes de roubo não existem. Então, aí eles dão um jeito... E fica bom? Não, mas tem também os filmes de roubo, que são os roubos que acontecem lá, né? De colarinho branco, né? Essas coisas, mas... É que eu sou do... A gente é do Brasil, né? É. Às vezes eles falam assim, não, porque tal lugar... Ô, Midori, melhor você não ir pro bairro tal, porque é muito perigoso. Eu fico... Amigo, eu sou do Brasil, perigoso. Eu sou mais perigosa que a pessoa que tá ali, pelo amor de Deus. É isso. Mas o que é o bairro perigoso lá na Coreia? Ah, é tipo... Tem umas pessoas que podem falar com você e mexer com você. Só isso? Não, assim... Se eu sair daqui, é o perigoso da Coreia? Não, assim, porque quando eu falo isso, vem sempre alguém que fala assim, Ai, mas fulano de tal foi roubado na Coreia. Eu fico, gente, tá. Mas 99% é muito seguro mesmo. Mas não quer dizer que você pode ir lá e ficar de boa também. Tem que ficar de olho, né? Mas tem homicídio... Não, essas coisas tem. Mas é muito pouco. É muito pouco. Mas é baseado em quê? Aqui é baseado em pobreza. Lá é baseado em quê? A pobreza deles também. Tipo, tem o pessoal que é bem pobre, mas é porque o Brasil tem muito mais. A porcentagem é muito maior, né? Mas o cara que é pobre por uma escolha... Porque aqui, por exemplo, o cara que é pobre, ele não tem condição de ser rico. A maioria das pessoas lá que são pobres, geralmente, são pessoas muito mais velhas. Que elas vieram, né? Que não tem, por exemplo, aposentadoria lá. Então, eles foram um país que cresceu muito rápido. Se você pegar a foto de 40 anos atrás, é assim, outro país. É meio Dubai. Não, agora? Então, e 40 anos atrás era, sei lá, qualquer bairro aqui em São Paulo. E eles cresceram muito rápido. E uma das coisas que eles acabaram não percebendo foi isso daí de aposentadoria, o futuro. Então, os idosos, eles são, a maioria, muito pobres por causa disso. Eles dependem muito dos filhos. Ah, o governo não banca? Não, também, mas não é suficiente. É, não tem aposentadoria. O governo, essas coisas lá, é bem menor do que aqui. Tá. Vamos falar do K-pop. Eu acho que é o assunto que a galera mais fala de Coreia, né? O que aconteceu? Você sabe da história? Por que o K-pop bombou tanto? Porque o que eu vejo, assim, cara, a Coreia, em matéria de tamanho, de proporção, ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Para ter o que teve, né? De parasita, bababá. Seu, de Seu até Busan, que são as extremidades, é umas 5 horas de carro. É o Rio-São Paulo. É Rio-Ribeirão, é São Paulo-Ribeirão Preto, é, sim. Rio-São Paulo, acabou o país. É ali. E uma língua que não é falada no mundo, é uma língua tão distante de tudo, que é deles, como é que isso se torna um sucesso mundial? Vocês verem que eles sabem a importância de exportar cultura, que isso faz expandir, isso faz eles não se perderem, né? Não perder a cultura, a língua, essas coisas. Então, quando você exporta, hoje, quantas pessoas aprendem coreano no mundo? Muitas pessoas aprendem coreano no mundo. Você sabe falar. Eu falo mais ou menos. Eu não falo bem. Eu falo, mas não falo bem. Mas o K-pop, você acha que foi o lugar que, tipo, começou a fazer a geração de molecada querer aprender para ouvir as músicas? É, eu, por exemplo, eu comecei a conhecer Coreia por causa do K-pop, quando eu tinha 12 anos, assim, em 2006, por aí. E por que aquilo te atraiu? Ah, você gosta também. Eu gosto. Por que te atrai? Não, mas eu vou te falar o que, assim, eu não sou um cara que fica dançando a dancinha do K-pop. Mas o K-pop, eu vou te falar o que me atraiu no K-pop. Por eu ser um cara, eu sou um cara meio, ninguém sabe disso, é uma coisa meio curiosa. Eu sou músico. Eu gosto de música. É verdade, é verdade. Eu não sou músico. Eu sou músico de aparecer o Sivuca, eu não sou esse cara. Mas eu gosto de entender o que está acontecendo no mundo. Sim, sim. Eu não sou aqueles caras que usam, porra, o rock não tá... Não. Eu gosto de ouvir o rock que está acontecendo. E aí, quando eu vi o K-pop a primeira vez, eu falei, que porra é essa que está bombando no mundo inteiro. Eu não entendi, obviamente, mas eu entendi que tem uma qualidade. É muito legal você ver como é que funciona o negócio, né? Não, e eu achei muito, muito extravagante tudo. Muito, muito grandioso. É quase como pegar um Backstreet Boys, multiplicar por 20 a quantidade de, cara, vamos fazer essa merda ser maior, fogo de artifício, o cacete a quatro. Só que, ao mesmo tempo, ele é nichado. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito grande. Me fala o que você vê, o que faz a sua percepção, por que o K-pop bomba no mundo inteiro? O que você analisa? Eu acho que o que é legal é justamente porque, quando eu conheci o K-pop, foi assim, nossa, o que é isso? Aí você vai entrando, afunilando, entendendo, aí você vai vendo que é uma grande coisa. Então, tem o grupo. Aí o grupo é formado por uma empresa. A empresa... Me conta isso já. Então, tem o K-pop, tem o grupo de K-pop. Aí eles são cinco integrantes. Aí eles, pra entrarem nesse grupo, eles foram antes treineis. Eles treinaram pra entrar naquele grupo. A empresa, ele recolhe umas crianças, assim, eles pegam... Dança? Não, não funcionou. Umas adolescentes, assim, uma galera e fala quem dança bem, quem canta bem, ou quem tem potencial e vai treinando essa pessoa. Tipo um reality show lá, o pop, o super pop do SMT, que montou o brosso, assim. Só que é por anos. Então, o investimento que eles fazem, eles veem uma pessoa que dança bem, com 10 anos de idade, e falam assim, ó, entra numa empresa que um dia você vai debutar. Na minha empresa? É, na minha empresa. São várias empresas de K-pop que tem lá. São várias empresas. Mano, que louco! São várias. Porque o K-pop, pra quem não sabe, é um estilo, não é que é uma banda, né? Não, 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 é um estilo. Então, tem um recrutador. Ele vai... Tem vários recrutadores. O TikTok, pra eles, facilitou a vida? Não, porque, geralmente, eles... É, acho que hoje em dia, sim. Porque é muito recente, né, o TikTok. Sim, sim. Então, não sei como é que tá hoje em dia. Entendi, então, fica um olheiro. Fica um olheiro. Ou então, eles fazem audição. Eles, pessoal, venham de atal, dançar ou cantar ou atuar e vocês... Então, ele frustra 95% dos jovens coreanos que não conseguiram passar por isso. Não, e o pior é que tem gente que passa na audição, vira trainee, treina por 10 anos e, no final, não entra em nenhum grupo. Uau, então tá cheio... Olha que louco que a gente vai parar. Tem, é bem... Tá cheio de cara com muito talento que, a qualquer momento, vai pintar nos Estados Unidos ou vai vir pro Brasil... Tem. Pra ser um cara foda desse mercado, porque ele aprendeu muito lá. Só que eu acho que ele não, provavelmente, não vai pra fora porque a empresa sabe o dinheiro que investiu naquele cara e aí tem um contrato que ele não pode fazer outras coisas fora. Ah... Porque foi o dinheiro que investiu em você. É quase... Eu paguei pra você ser desse jeito, então eu não vou... O que você tá me falando é quase como o que fazem hoje com videogame, né? Que os caras pegam os caras que jogam videogame, põem numa empresa, aí eles jogam num time. É, então... É meio que isso. Quer dizer, mas eu acho que o que tem a problemática do K-pop, que eu acho que as pessoas, elas criticam muito, é meu achismo, né? Leva a crer, que é porque é uma coisa muito fabricada. E a música, quando ela sai do orgânico, ela perde um pouco a essência. Mas eu até falo que K-pop só dá certo na Coreia. Nem em outro país. Por quê? Por causa da cultura, porque eles são muito esforçados e querem muito que as coisas deem certo. Até que é uma coisa histórica do país, assim. O país que cresceu rápido foi justamente por serem esforçados e... Dedicados, disciplinados. Dedicados, disciplinados. Vou trabalhar até tarde, porque eu quero que a empresa cresça, pro meu país crescer. Então, eles são muito disso de fazer... Muito workaholic. É, workaholic. Sim. Então, isso também cai no K-pop. Então, o grupo dá certo, o K-pop dá certo, porque são aqueles meninos, aquelas meninas que sabem o esforço que eles têm que ter... O esmero levou a atingir uma perfeição artística. Tem que ser perfeito. Tá bom, vou ser perfeito. Então, o coreano, ele aplaude, tipo assim, pô, você daí conseguiu passar num crivo, do crivo, do crivo, do crivo. É meio que isso também. Ah, que legal. E aí, você me fala de novo como é que funciona. Aí, você tem uma empresa de K-pop, sei lá. Sim. Eu sou de uma empresa, aí deve ter uma empresa concorrente, outra empresa. Tem, tem, tem. Aí, isso aqui formou a banda só de mulheres, só de homens, só disso aqui. Não, geralmente... Não, tem. Forma vários tipos de grupos diferentes. E aí, são empresas inimigas, essas coisas. Aí, tem pessoal que gosta mais da YG, tem pessoal que gosta mais da SM, pessoal que gosta mais da Big Hit. Essas empresas são tipo as gravadoras, assim, ou não? É, tipo gravadoras, só que eles são... A empresa é porque eles fazem tudo. Eles gravam a música, o clipe. É meio Black X-Boss com o Treino e Sync. Então, porque foi o quê? No ano 90, no Brexit, Boys and Sync. Então, o K-pop surgiu nos anos 90, inspirados nos Estados Unidos. Ah, e foi bomba só agora. Porque os Estados Unidos estavam muito presentes na Coreia por causa da Guerra das Coreias. Então, tinha muito, ainda tem muito, mas tinha muito mais os militares lá na Coreia do Sul. Só pra explicar, a Guerra das Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte. A gente vai falar dessa parte. Se você quiser passar na timeline, já vai. E aí, tem muita galera do... Muita gente dos Estados Unidos lá. E eles ouviam o hip hop. Que estavam protegendo a Coreia e dançando. E eles protegiam a Coreia e ouviam. Eu prefirio ficavam fazendo... Ouviam as bandas dos Estados Unidos. Tavam assim, é grave. Ouviam hip hop. Até que o primeiro grupo de K-pop, na verdade, é hip hop. É K-hip hop aqui, né? O Sotanjian Boys, foi o primeiro grupo, aí depois surgiu os outros. Aí, é, foi. Mas o coreano, ele consumia o americano antes mesmo dessa guerra. Não muito. Eles sempre foram muito consumir as músicas deles. Antes, só que não era pop nem hip hop. Era a música deles, tradicional deles. Mas por que que recentemente... Eu me lembro que eu trabalhei naquele X Factor, né? Eu trabalhei aqui na Band, no X Factor. E eu me lembro que tinha muito grupo de K-pop. É B-pop. B-pop. Brazilian pop. Inspirado no K-pop, né? Ah, tem que ser coreano pra ser de K-pop. É, é. Mas eles eram... Inspira. Inspirado. Então, mas imagina, por isso que eu falo que dá certo na Coreia, porque no Brasil, quantos grupos tem? De quê? De música. Muitos. Não. De música? É, grupo de... Ah, de grupo, entendi. De cinco meninos dançando. É, não tem. É, tem pouco, é verdade. É verdade, é verdade. Porque no Brasil, em qualquer lugar do mundo, briga, eu não preciso disso, eu vou embora. Faz as malas e vai embora. Olha, eu vou te processar, aí começa a briga, aí tem o pessoal lá do UOL falando assim, ah, não sei o que, não sei o que lá, brigou. Chegamos a uma conclusão. O coreano, ele se dá melhor com as pessoas do que o brasileiro. Não, eles são mais profissionais. Mais certinhos. Disciplinados. Menos passionais. Menos passionais. Eles são mais disciplinados. Então, tá no contrato, eu tenho um contrato de cinco anos, eu tenho que fazer isso, e eu tenho que aturar essa pessoa que eu odeio por cinco anos. Isso é verdade. A Simone Simaria, se fosse dos Estados Unidos, mano, ia fazer show até o final da vida. Porque tá lá no contrato. Tá no contrato, mano. Eu tô nem aí que você se odeia. Eu não preciso disso. Eu vou embora. É, eu não preciso disso. Eu vou fazer minha carreira solo, minha carreira solo. Entendi. Olha que louco. Tem a ver com profissionalismo a parada também, logicamente. Tá, e aí, o que você acha que fez essa explosão de uma língua coreana, com ritmo coreano, chegar nessas crianças que estão dançando lá no X Factor que eu tava apresentando? Então, o K-pop vem crescendo, mas o que estourou mesmo pra todo mundo foi o BTS. Por quê? O BTS. O que é o BTS? Explica aqui o que é o BTS. Tem muitas teorias de o que aconteceu. Então, o BTS é um grupo que, na verdade, a Coreia sempre teve três empresas de K-pop que comandavam tudo. A SM, a YG e a JYP. Eles comandavam tudo. E aí surgiu... Babou. Cara, é tipo o Gabriel, meu filho, não toma água como eu tomei o bab inteiro, mas é. Aí surgiu uma nova empresa. Tem também as outras empresas, só que elas eram pequenas. Aí surgiu uma nova empresa com um grupo novo, que era o BTS. Isso em 2013 e 2014. E aí, eles fizeram meio que o oposto do que a Coreia fazia, porque a Coreia tava fazendo muito de expandir o K-pop pra Coreia, porque é o que dá mais dinheiro. Publicidade na Coreia, vender álbum na Coreia. No máximo, Japão, China, assim, dá dinheiro. Exportar pra fora dava visualização, mas não retorna financeiramente. Porque os fãs de fora não pagam, né? Não tem o que comprar. Os fãs de fora. Então, assim, o mercado estrangeiro não era uma coisa muito que o pessoal queria. Mas o BTS, eles focaram no público estrangeiro. E aí que foi fazendo Twitter, postar foto todo dia, não sei o que, não sei o que lá. E eles foram conquistando o fandom. Foram conquistando mais fãs, mais fãs, mais fãs. Ao ponto de ter muitos fãs. Ao ponto de tá todo mundo deles. Mas uma pessoa que gosta de K-pop, ela gosta de Rihanna. Entendeu o que eu quero dizer? Ou tem uma coisa do tipo, só gosto de K-pop, música coreana, eu odeio o americano. Não, no caso, eu só conheço K-pop porque eu só conheço K-pop. Entendi, entendi. E você ficou uma especialista no K-pop? Acontece. Entendi. E a galera do K-pop é uma seita, né? Você não pode falar mal do K-pop. Não, é que o pessoal do K-pop, a gente é muito apaixonado. Assim. Mas ao mesmo tempo que a galera é muito apaixonada, é muito brava, né? Então... Cara! Dentro do K-pop tem muita briga. Mano, um dia eu xinguei o K-pop e parecia bolsonarista a galera, mano. É, é bem tenso. O que? Adolescente. Também. Tem um pouco de... Não, tem pessoal mais velho também. Eu tenho 27. Tem pessoal mais velho que eu também. Tá. Tem as mães também, que começaram a gostar por causa das filhas. Essa rixa entre as bandas é só... Fica lá na Coreia ou traz pro Brasil também? Traz. Na internet. Traz. Tá na internet. Conta. Entre as bandas também. Adolescente, você fala banda? Não é banda. Fala grupo. Porque fala que banda é poder... Cancelado. Cancelado. É o sumo vai mais pra Coreia. Fala que banda é quando tem instrumento musical e grupo é quando dança. Quando dança. É. Demais. Eu quero ir pro outro assunto agora. Já entendi o BTS. Já entendi o hipop. Fazer uma última pergunta aí do K-pop. Tem um negócio que... É um grupo, mas tem uma... Não sei se é posição de cada um. Tem. Como se fosse um jogador de futebol, assim. Como é que ele chama? Então, tem o... Tem o... O que rolou? Ah, então. Tem o vocal, que é o cara que canta melhor. Então, por isso que eu gosto do K-pop também, porque ele pega pessoas diferentes, de talentos diferentes e num grupo dá certo. Ah, é tipo... Entendi. É tipo Capitão Planeta. Isso. Não sei o que é Capitão Planeta. Água, coração. Tem cada um. Entendi. Eu sei o que é Capitão Planeta. Então, aí tem o cara que canta melhor. Aí ele faz a sign notes. Que é o que come todo mundo. Não. Geralmente, o que come todo mundo é o dançarino. É o que dança melhor. É o que dança melhor. Ah, ele mexe, velho. É, meio sensual. Na Coreia, o cara mexendo. Aí tem o que dança melhor. Aí vai ter o momento de break, que ele vai no meio e vai fazendo lá os bagulhos dele. Tá, deixa eu fazer. Deixa eu fazer esse power ranges aí. Tem o que canta. É o main vocal, main dancer. Cara, é tipo beisebol. Aí tem o que dança. Aí tem o visual. O visual, as pessoas dizem que é o mais bonito. Mas não é isso. É a pessoa que... As pessoas vão bater o olho no grupo e vão falar, é grupo tal. Então, é a pessoa que chama a atenção. Mas ele fica com uma roupa diferente? Não, é porque às vezes ela tem um rosto... Ou ele tem um rosto diferente, assim. Ele é mais bonito, às vezes. Ou porque ele faz novela. Ele faz drama. Então, ele tá na TV muito. Então, as pessoas falam, aquele menino é da novela? Aí falam, ah, então... É tipo eu tenho uma banda com o Antônio Fagundes. É. Mas, na verdade, você ir pra novela... É o cara do Antônio Fagundes. Eu, é. Lendo um roteiro. É, o Caio Castro, ele tem uma banda, assim. Ele tem um grupo. Ah, que doido. Porque, na verdade, o que o pessoal gosta muito é ir pros dramas. Porque isso leva o seu grupo pro mainstream, né? Leva o seu grupo pra Coreia inteira. Então, assim, até gente que não quer ouvir sua música, vai ver sua cara. E fala assim, eu vi esse menino em algum lugar. Nossa, ele é da novela tal. Ele tem grupo? Quero ver o grupo dele. Ah, ele é do grupo tal. E tem um dançarino que fode. E aí, você vê o grupo tal e fala assim, que grupo é esse? Você olha aquela pessoa e fala assim, ah, é grupo tal. Porque eu conheço esse menino. Quem mais tem? Aí é o visual. Ah, geralmente são esses. Canta, dança, visual. São três. É, geralmente são esses. E... E os outros também. Aí tem outros que dançam. Outros que dançam, outros que cantam. Tem quatro que dançam. É. E eles tretam entre si, eu danço. Ah, tem o rap, rap. Esqueci, o rapper. Tem o rapper. Tem o rapper. É. Porque é engraçado que as boy band, ela tinha uma configuração. Que era baseada em diversidade. É. Ah, tá. Tinha aqui ter o preto. Na Coreia não tem muita diversidade? Era isso, né? Você vai falar, o Backstreet Boys não tinha o preto, mas tinha o latino. É. O latino gangsta. Isso. Que era o malucão lá. Tinha um cara... Entendi. Aí tinha... Não, tinha o latino, tinha um cara... Ele não é preto, mas ele representa o preto. É. Ele é meio... Né? Ele é meio... Aí tem o galã. Aí tem o galã. Não sei o quê. Cada... Oi? Você tá falando do N5 ou do Backstreet Boys? Dois. Acho que os dois. Sempre tem um cara que é meio do outro. Tem o cabelo de miojo? É que assim, eu falei uma coisa muito errada. Não é que era diversidade, mas ele representava algo. Não, mas é porque representa o país. As Spice Girls que tinha a preta, a branca, né? Olha lá. Mas é porque se você vai no país Estados Unidos... Olha esse cara aqui. Não, não, mora. Clica aí, Elcio. É o Justin Berlake. Não, o Justin Berlake. Olha o do lado do Justin Berlake. Esse maluco, mano, é cobrador de ônibus. Desculpa. Da direita ou da esquerda? Da esquerda. Esse cara não pode ser um galã. Desculpa. O GG é assim. Olha lá. Nossa. Meu Deus. Você vê? Aí tem o gordão, é? Não, aí surgiu o K-pop e os meninos são mais bonitinhos. Mas não tem o gordo. Não, porque tem que ser perfeito, né? Não tem diversidade? De gordo, magro, não. Não? Tem que ser magrinho, é. Magro. Magro, saradinho. E não tem o... Por isso que tem muitos problemas de saúde mental, né? Em busca da perfeição. Ah, é? É um país com muitos problemas sociais de saúde mental. Acho que é o maior problema hoje. Até o presidente falou isso. Até o presidente quis entrar numa K-pop, numa banda. Não conseguiu. Mas o Bichet, ele vai lá fazer discurso com o presidente, porque ele sabe a importância do grupo pra disseminar mensagens, né? Essas coisas. Mas me fala, que interessante. Quer dizer, entendi o que você quer dizer. A gente tá vivendo um período lá na Coreia, que é o que bomba mais, quem tem mais, digamos, sucesso, tem um padrão. Tem. E esse padrão, ele é baseado em estética. Em estética. Você tem que ter o rosto assim, bababá. Tem grupos que conseguiram fazer diferente, mas tem o padrão. Assim, dá mais pra debutar, então. Pra debutar é a palavra que você usa pra quando você é trainee. Sim. E vai sair num grupo. Sim. Então você tem que ser mais perfeito ainda quando você vai entrar no mercado. Porque se você entrar no mercado, as pessoas não te conhecem, não conhecem sua música e olham pra você e falam assim, vocês não podem ser artista. Olha a cara de vocês. É meio interiorando o Coreia do Sul, né? Porque, pelo que você tá me falando, olha que louco. Essa galera tem uma perfeição estética. É que eles vêm muito com um esforço. Então, assim, trabalho duro. Então, assim, se a menina emagreceu 10 quilos, como eles vêm, né? A menina emagreceu 10 quilos pra entrar no grupo, cara, ela é esforçada. Sim, porque ela se dedicou. Ela se dedicou a isso. Só que você tá falando com o adolescente. É. E o adolescente que a gente aprendeu que o córtex frontal não está definido ainda, por isso o mais burro... Pronto, falhei a palavra. É uma geração. Você vai ficar inteligente. Mas você que tem 16 anos e tá assistindo esse vídeo, você ainda não sabe tudo. E aí, o que que acontece? É o Wesley que me explicou. Wesley, lembra? Eu tô falando do machismo. Foi ele que falou. Foi ele que falou. E aí, é uma geração que vê isso como uma perfeição e quer seguir. E aí, quando quer seguir... Não, mas até pros artistas também, é um problema de saúde mental. Porque eles têm que ser bonito, perfeito, têm que falar várias línguas, têm que atuar na novela e têm que cantar e dançar e ser legal e têm que fazer sucesso. A música deles tem que estar em primeiro e a foto dele tem que bombar e não sei o quê. E aí, nisso tudo... Mas isso é uma coisa de adolescente ou, tipo, a véia, a T&A, que gosta da novela, gosta do K-pop também? Não, assim, o K-pop... O fandom, geralmente, o pessoal mais novo, assim, 30 pra baixo. Então, é de pré-adolescente até os 30 anos. Tudo bem, mas a turma de 50 anos fala, porra, lá vem a Cis Idiota. Tem uma coisa meio assim? Não, é música que toca no dia a dia. Toca na rua. A véia ouve isso? Ouve, porque... A véia ouve K-pop? Porque tá tocando na rua, ela tá passando e tá tocando. Tudo bem, mas quando ela chega lá no escurinho, ela não tem uma bossa nova lá dela? Não, ouve Trote, que é tipo a bossa nova deles, que é o Trote, que é umas músicas bem melosas. O Trote, o Zucre, mas... Ela ficou vindo. E aí, o pessoal canta lá, todo melódico. Aí, tem os festivais de Trote, que é muito fofo. Aí, os velhinhos no parque, fica dançando. Trote? Trote. Procura aí, Trote. T-R-O-T. T-R-O-T? T-R-O-T. E essa é a música coreana, que é o Roberto Carlos deles. Ah, é muito fofo, eu adoro. Entendi. Eu acho fofíssimo. Isso não bomba no mundo, né? Não, não. O Fly, Psy, qual o nome dele? Psy, Psy. Ele é o quê? Ele é o rei da Coreia. É mesmo? Nossa, o melhor show que eu fui na minha vida foi do Psy. Eu fui em dois. Por quê? Um na chuva. É bombado, ele é bombado, ele é o rei. Por quê? Quando você vai em show de K-pop, aí, ó, Trote. Olha a qualidade. 10 de 10. As dancinhas. Maravilhoso. Eu adoro. A senhorinha da Coreia tá bem, mano. Eu adoro. É bem fofinho, eu adoro. Gostei, mas não tem nada a ver com K-pop. Não, tem, ó, tem as dançarinas. Ah, é verdade. Eles adoram música. Então, assim, isso daí deve ser nos 80, 90. E tava passando isso na TV, então eles gostam de música. Legal, legal pra cacete isso. Já o Psy, ele é o rei, ele é o cara... Nossa, o melhor show da minha vida. Mas ele é o Gustavo Lima deles lá. Não, ele é o rei. Gustavo Lima, não sei, desculpa. Não sei. Sim. Ele é o reizão, o melhor show foi dele, porque, geralmente, os shows de K-pop, o pessoal fica mais quietinho. Que é bem de cultura coreana, o pessoal mais quietinho. Até que, quando eles vêm pro Brasil, eles ficam, os artistas da Coreia, eles ficam, Meu Deus, o que rolou? Porque aqui a gente canta a música inteira, a gente chora, a gente se briga, bate nas meninas, não sei o quê. E lá não, lá, sentadas. Esse eu quero saber. Eu vou pra parte de comportamento da Coreia, porque você é uma brasileira. Sim. Vamos lá, primeira coisa. Você falou pra mim que você é descendente de japonês. Sim. O quanto é ruim pra um coreano ser confundido com japonês? Como é que funciona essa parte aí? Porque quem não tem muito contato pode acabar confundindo. Ah, você é coreana? Não, sou japonesa. Como é que fica isso? Eu acho que eles acham normal, assim, você acabar confundindo, mas não gosto quando fala assim, ah, japonês, coreano, chinês, tudo igual. Nossa. Qual que é a diferença que você poderia falar clara pra vocês? Histórica, cultural, totalmente. Fisicamente, como é que você poderia falar? O meu namorado e eu, meu namorado é coreano. E a gente fica, às vezes quando a gente vai no shopping, a gente fica tentando adivinhar. De longe, é nossa brincadeira. E aí eu falo assim, Ah, é seus primos, que ele é coreano. Aí ele fala, não, são seus primos, que eu sou japonesa. Aí a gente fica... Qual a diferença... Essa pergunta vale um milhão. A vestimenta. Não, mas vamos lá. Qual a... Eu sei que... Ah, essa pergunta... Pode falar o que for, me cancela. Mas o achismo é pra isso, porra. Tem muita gente que tem essa dúvida. Qual a diferença que você poderia falar entre um coreano, um chinês e um japonês? O japonês é o cabelo. De menina... E menina também. A menina... É porque tem os japoneses, coreanos, chineses do Brasil e tem os... Não, falando do mundo, eu tô numa festa na Itália, chegou uma pessoa oriental. Como é que eu sei que ela é chinesa e coreano? Japonês tem o cabelo de japonês. Como é que é o cabelo de japonês? Ah, que tem... É meio gel, assim, tipo... Mas o olho não tem diferença? Não, não. É a mesma coisa? É. Bochecha, a mesma coisa e tal. É parecida, é parecida. É mais pelo comportamento e estilo. Tá. Coreano. Que dá pra ver. Coreano eles têm o estilo de japonês. Ah, maravilhoso, Elcio. O que é isso? Aí, ó, coreano, chinês e japonês. Eu não acho muito isso não, viu? Pô, mas é, pô. Tá escrito aí, né? Coreano, chinês e japonês. Ah, tá, mas eu não... Mas qualquer um poderia pra mim ser japonês, chinês e coreano. Qualquer um deles. Pra mim, né? Delas também. Tá fazendo uma análise aqui como seriam... Ó, esse é o coreano, esse é o chinês... Nossa, pra mim poderia ser as três. Três atrizes coreanas, três atrizes japonesas. Me fala na sua perspectiva, então. Vamos lá. Então, as japonesas, as meninas, elas têm a franjinha mais reta e elas gostam de usar dois fiozinhos aqui do lado. E as coreanas, elas têm o estilo de cabelo mais... Elas gostam de ondulado, elas gostam de um estilo mais soft, mais do dia a dia. Os meninos, eles gostam de se vestir bem. E aí, os chineses, eles gostam de usar muita marca. Então, adidas, assim, mas umas marcas bem marconas, assim, gostam de uns estilos mais extravagantes. O chinês é o latino do rolê lá, entendi. Não sei, mas quando eu vejo de longe, assim, se tem alguém, por exemplo, usando calça vermelha e moletom vermelho de uma marca, eu assumo que é chinês, geralmente. Entendi, entendi. O coreano acha isso brega. Eu acho que eles acham isso brega. E os japoneses falam, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso, entendi. Porque não liga pra marca. É mesmo? Ah, eu acho que não tanto que nem chinês. O chinês gosta bastante de roupa de marca. Entendi, entendi. Você falou da guerra cultural que existe entre as Coreias, né? Você falou que foi a guerra das Coreias. Não, guerra cultural entre as Coreias nem tem guerra, porque não tem culto. É guerra de tudo, né? É, guerra. É verdade. Porque a Coreia do Norte é totalmente um sistema, digamos, comunista, né? Que tem quase que uma ilha lá no meio. E a Coreia do Sul é totalmente independente e tal. Como é que funciona isso pra quem tá lá na Coreia do Sul, assim? Como é que é o dia a dia? Normal. Assim, Seul é super perto da divisória. Seul é quase na borda com a Coreia do Norte, assim. E eu lembro que quando eu morei lá um ano, eu lembro que minha mãe ficava assim, ó, William Bonner tá falando que soltou míssil. E a gente na aula, assim. Nada acontece, assim. Eu até mandei uma foto pra ela, porque lá o serviço militar é obrigatório pros meninos. Eles têm que ficar dois anos fazendo. É mesmo na Coreia do Sul? Eles são... Todos os homens têm que fazer por dois anos o serviço militar. Todos os homens? Todos. Todos os homens. Depois do 18. Acabou o seu preconceito sobre... Ah, o K-pop é tudo umas bichas. Até que... Aí, ó, o cara só no militar. Não, mas o que acontece muito no K-pop é que eles adiam o serviço militar pra poder se focar em ser idol. E aí, quando eles conseguem a fama, eles falam, ok, agora eu posso ir pro exército. Aí, você tem que se despedir do seu idol, que ele vai ficar dois anos fora. Mano, isso é... Essa é uma novela boa. Então, ó... Essa é uma novela boa. Já tem? Vamos escrever isso. Ah, não, fulano vai pro exército, meu Deus do céu. É meio igual o Elvis. É. A história do Elvis, né? O Elvis era meio isso, né? O Elvis tava bombando, vou pro exército. É muito louco, mas... Neymar. Precisamos do Neymar na Copa, peraí, gente. Vamos matar... Mas tem isso, tem isso. Tem jogador de futebol que o pessoal fala, pelo amor de Deus, ele não precisa ir pro exército porque ele tá ganhando ligas mundiais. Mas não, ele precisa voltar e ir pro exército. Ou fazem umas propostas, assim, ó. Se você ganhar campeonato pra Coreia, você não precisa ir. Mas é, tipo, algo muito importante pra eles, o homem, ir pro exército. Olha que doido, né? Porque a gente tem uma cultura que a gente considera o exército uma coisa meio assim. Cara, é muito doido. Seria muito legal a gente bater um papo sobre... Exército. É, eu bati o papo com o Igor, do Flow, né? Sobre exército, mas... É quase como uma coisa do tipo, assim, você só se forma homem. É o que você tá me deixando. É a mesma coisa. É. Uma vez que você vai pro exército e você sai de menino pra homem com... Nem é menino pra homem, é tipo, você fez o que você precisava fazer. É, mas você aprendeu a arrumar sua cama. É. É tipo umas coisas assim, é. Se bem que eles não aprendem... Não sei o que eles aprendem, eles não voltam tão... Uau, assim. Mas... São dois anos o exército. São dois anos. E o cara se paga, ele pode lutar numa guerra, ele vai. Então, só que aí, o pessoal que vai tem dos 18, né? Até os 30 tem pra se alistar. E aí tem uns menininhos de 19 anos, eles estão tão pequenininhos, eles estão lá no metrô, assim, de uniforme. Eu fico, é você que vai salvar a Coreia? Eu fico... Eu tirei uma foto de um que tava dormindo, quando teve o William Bonner falando assim, as guerras vai... As bombas, a minha mãe, meu Deus, o que tá rolando? Eu mandei foto de um menino dormindo de uniforme, assim. Aí eu falei, mãe, ele tá tranquilo. Então, eu tô também, assim. E era um pequenininho, eu falei... Mas tem uma galera, tipo assim, na Coreia do Sul, que fala assim, ah, eu odeio a Coreia do Norte, tem uma treta, uma rixa... Tem, é de esquerda à direita. Ah... Então, tem o pessoal que é mais de esquerda, que quer união, o pessoal de direita não quer união, das Coreias, entendeu? Tem coreano do Norte por lá? Tem, eu conheci uma menina, eles são refugiados, né? Eu conheci uma menina no shopping. No shopping. São refugiados? Me conta isso. Eu entendo isso. Ela me contou a história dela. Ela fugiu. Ela fugiu. Assim, ela morava perto da... Ela só conseguiu fugir porque ela morava perto da fronteira da China, da Coreia do Norte. E você não tem como se transportar dentro da Coreia do Norte. Então, ela conseguiu fugir pela fronteira com a China. Mas ela é a mãe dela. Só que aí a família inteira dela tá lá ainda. E ela deve odiar a Coreia do Norte. Odeia. É, porque geralmente o que acontece... Mas ela falou que é mais por mentiras, assim, que ela ouviu quando era criança. Tipo? Que quando ela era criança, na escolinha, aprendeu que, ah, se você vem estrangeiro, mata. Se você é estrangeiro, não pode. Tudo é ruim. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, ela sofria muito. E ela ficou com isso na cabeça. Ela chegou na Coreia do Sul, né? Depois de muito choque cultural, essas coisas. E ela descobriu que na capital da Coreia do Norte tem parque aquático pros estrangeiros. Tem turismo, sabe assim? Ela ficou, pô, vocês me ensinam uma coisa lá na minha escolinha. Tem uma abertura, então, pros estrangeiros na Coreia do Norte, né? Na capital tem. Tem o pessoal da Rússia, pode ir lá. É, mas... Tem escola das crianças ricas. Tipo, umas coisas assim. Você, como, digamos, coreana, né? Você que tava lá, assim, que você que tava vivendo lá, você percebeu... Moradora? Moradora, assim. Você percebeu algum clima de, assim, animosidade entre coreanos, assim? Tipo, você entende a parte geopolítica dessa história? Das guerras Coreias? Ah, foi por... Nossa, começou lá quando o Japão invadiu a Coreia. Por que a Coreia do Norte é comunista Coreia do Sul? Por causa da guerra, que depois da Segunda Guerra teve Rússia versus... União Soviética versus Estados Unidos, né? E aí a Coreia foi um país que antes era colonizado pelo Japão, que eles fizeram a invasão japonesa. Eles ficaram do lado do Japão. Aí o Japão perdeu, né? E aí teve aquela terra. E aí eles falaram assim, ah, vai ficar com domínio nos Estados Unidos. Aí a União Soviética falou, não, vai ficar União Soviética. Aí ficou dividido. Aí ficou em cima... É. Entendi. E aí tem uma porrada de cara que quer unir a Coreia. E tem gente que fala, não, mas tá bem melhor, assim. Parabéns, guerra, vocês salvaram a gente. É, e aí a questão política de quem é de direita e quem é de esquerda, assim. E os velhos, o que eles acham disso? Então, os velhos, tem gente que ainda tem família lá. Então, é isso que eu queria saber. Então, aí tem gente que quer união porque quer que os familiares venham. Como tinha na Alemanha, ocidental, oriental, que dividiu... Mas, geralmente, depende muito se a pessoa é de direita ou de esquerda mesmo. Você me falou uma parada que eu achei muito curiosa. Que você falou, se a galera quer ganhar dinheiro pra ostentar, o coreano tem essa coisa e tal. Gosta. Instagram. Hum! É? O pessoal adora, é um seguidor no Instagram, nossa. Tem muita gente, a população lá é muito grande, como é que é? Não, é pequena. Eu acho que tem 50 milhões, 55 milhões. Pequena, é desse tamanho, tem 50 milhões, 50 milhões morando em Ribeirão Preto, é tipo isso? 55, eu acho, eu acho. Por aí. É, gente, pra caramba, né? É. Só que você falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, se a galera quer comprar um iPhone, só que ela é a terra da Samsung. Não, mas até a filha do dono da Samsung tem iPhone. É mesmo? Falam isso. Falam, meu namorado falou que tinha umas fotos dela famosas na internet, que era ela segurando o iPhone, assim. A Samsung é uma parada muito... Não, mas a Samsung é tipo, é, assim, é uma parada bem grande, que o pessoal ama a Samsung, muito respeito pela Samsung, e eles têm muitas coisas, assim, não só aparelho eletrônico, eles têm construtora, alimentação, tudo. Ah, alimentação. Eles têm muitas coisas. Distribuidora, um monte de coisa, eles têm tudo. Que louco, fala aí, Gegê. Tem uma treta do Japão com a Coreia, da questão do sushi. Sushi. Porque falam que o sushi era coreano, e aí no meio dessa guerra que rolou... O domínio japonês... O domínio japonês, o japonês falou, não, o sushi é nosso. Ah, e tem bastante... É, que na Coreia é o kimbab. O kimbab. O que que é kimbab? É tipo o sushi. Achei que era tipo o kebab. Não, kimbab. Kimbab, que é tipo um sushi, e tem o sushi. Mas eu não sei exatamente desse, mas eles têm muitas... É... Rixas. Rixas. Porque o Japão... O Japão é o Portugal deles. Invadiu, mas foi em 1910, foi agora. Ah, entendi. É muito recente. Entendi. De 1910 a 45. Assim, eles entraram na Coreia, destruíram tudo. Até que tudo que tem de turismo hoje em Seul, na Coreia, na Coreia e tudo, é tudo reconstruído. Vendo fotos, vendo as plantas e tal, de como era a 100 anos atrás pra reconstruir, porque o Japão destruiu tudo. Ah, eles reconstruíram a Coreia antiga. E eles odeiam o japonês? É uma coisa meio... Eles odiam... Hoje em dia não é tão mais assim. Hoje em dia eles estão mais amigáveis. Sim. Mas ainda tem esse ressentimento histórico, né, de... Porque é recente. É muito recente. Tem gente que deve estar viva ainda daquela... Bem, 90 anos, mas... E de 910 a 45, eles não... Ah, os coreanos não podiam falar coreano, eles tinham que falar japonês. Então foi assim, foram muitos anos pra cultura coreana poder ter sido extinta. Só que eles lutaram muito pra isso não acontecer. Mas vamos falar um pouquinho mais da cultura coreana. Ele falou do negócio do kimbabe e tal. A comida japonesa, na minha visão, era uma comida muito baseada em peixe, por causa de ser uma ilha, né. É muito peixe ali e tal. Eu fui pro Japão, fichou lá. Muito legal. Carne horrorosa. Nossa, ela é muito ruim. De vaca? Você comeu lá? Comi. Muito ruim. É, meio... Achei muito ruim. É que a gente é do Brasil. Pois é. Mas assim, mas tem o Kobe. Mas o Kobe é caro. Mas assim, a carne em geral, eles não comem muita carne. Vem muito peixe, muita coisa de arroz e tal. Como é que é a comida coreana, assim? É arroz, carne de porco e pimenta. Menos peixe. Tem peixe também, se você tá nas cidades mais litorâneas, tem. Tem um restaurante coreano que tá bombando em São Paulo. Mas é mais carne de porco, principal. E eu não gosto de carne de porco. Assim, no Brasil eu não gostava. Mas lá eu vi que eu gosto da de lá. Tá. Eu acho mais gostosa. Qual é a coisa mais curiosa, assim, que você comeu lá, que você viveu, assim? Ah, eu comi um miojo apimentado. Porque assim, tem o desafio do miojo apimentado, que é um miojo que é muito apimentado e o pessoal tava comendo pra gravar vídeo. Aí eu fui comer. Aí no dia seguinte eu fui parar no hospital. Eu vi esse vídeo, não o seu. É, isso que eu ia falar. Não é meu não, porque eu não postei que eu fiquei traumatizado. Eu vi que tem uns caras que... Na verdade, não é que o miojo apimentado, o molhinho do miojo é apimentado. E os caras ficam tentando. E assim, eu comi porque tem a idol que come todo dia. Minha amiga chinesa, ela comia todo dia esse miojo. Mas é impossível comer. Não tem o que é impossível comer? Então, é esse. Não, mas peraí. Mas a pessoa come pra fazer vídeo. Não, esse o pessoal come porque gosta. A boca fica toda explodida. O pessoal gosta. A pimenta vai forte. Os estrangeiros comem pra fazer vídeo. Ah, tá. O coreano, ele come pimenta mesmo. Aí eu fui parar no hospital, aí a médica falou, ela fez ultrassom. Ela falou, meu Deus, meu estômago tava todo queimado, assim. Meu intestino tava todo inchado, assim. Ela, o que você comeu? Eu falei, puta, eu falei o nome do prato. Aí ela... Ela, mais um. Aí ela, você não pode comer se você é estrangeira. Caralho. Esse foi seu coração de galinha? Porque a galera que vem pra cá fala, meu, tem umas paradas bizarras no Brasil. Coração de galinha. Tem umas coisas lá também que você comeu que você falou assim, meu Deus, eu não vou comer pênis de cegonha, sabe assim? Tem a Lula Viva, né? Eles pegam a Lula ou o polvo? Pega o polvo Lula e corta as perninhas quando ele tá, né, ali. Aí como tá fresco, ele ainda tá se mexendo. Aí o pessoal come. Mas eu comi, tem goi de sashimi, tem goi de sashimi. Olha só, cara. Vivão é foda, mano. Assim, é uma comida que... Cerveja de boa, tudo legal. Ah, eles amam cerveja, nossa. Bebe muito, o pessoal bebe muito, assim, de todo dia. Sexto e sábado, depois das 10, é todo mundo jogar no chão, assim. Nossa. Porra, é beber nesse nível? De abrir o táxi, enfiar uma pessoa assim, a pessoa tá assim. De cerveja? Não, de cerveja, de soju, que é o álcool, né, que é a bebida alcoólica. Bebe muito, muito, muito. Droga, como é que é lá? Não, zero. Zero? Zero. Não tem maconha? Vem cá, fuma. Não, até que tem idol que foi expulso da empresa, foi preso porque fumou maconha, assim. Mas cigarro, cigarro eles fumam bastante? Fuma muito cigarro, muito, muito. Nossa, maré a chaminé, galera, gente. Mas maconha, assim, você é preso? Zero, é preso. Não tem coisa de perpétuo. Não tem usuário. Não tem usuário de droga? Não, tá com droga, não pode. Caramba, que louco. Não pode jeito nenhum. Por isso que a galera dança. Ah, todo mundo fala assim, ah, mas o pessoal rico vai, é, o pessoal rico deve usar, mas é algo bem assim, não é tão comum, assim, não, é bem, não pode. O que que eles sabem do Brasil, assim? Samba. É mesmo? Eu, ah, eu sou do Brasil, eles, samba, Neymar, eu, é, Neymar. Neymaru, Neymaru. É, eles conhecem, é porque o futebol coreano é muito bom, inclusive, né? Eles gostam bastante de futebol. A Coreia do Sul sempre foi muito boa em futebol, né? Sempre se destacou. Eu acho que eles mais gostam, é futebol. É mesmo? É futebol. E eles conhecem o Neymar, conhece o Santos, Anitta, eles conhecem? Não, Anitta não. Não fazem ideia. Não conhece. Tá. É, você tava falando de coisas engraçadas, negócio do miojo, tal, que você comeu. Qual foi a coisa curiosa, assim, que você pode me contar sobre lá? Às vezes tem uns perrengues que você viveu lá, que eu queria saber, assim. Tipo... Até você vai gostar. Tem um prato lá chamando Tomando Cu. Ah, que bacana. Por que eu vou gostar? Por que a gente vai gostar? Meio estranho, né? Aí eu falo, ai, amiga, vamos comer Tomando Cu. Ai, meu Deus, nossa, que vontade de Tomando Cu. O que é o Tomando Cu? É uma sopa. É uma sopa, só que o nome dele é Tomando Cu. Toma assim? Ou não? Não sei. É uma sopa, Toma assim, é. Não, o nome da sopa é Cu. Aí você tá Tomando Cu. Tomando Cu, o nome da sopa. Ah, então você tá Tomando e Tomando Cu. É. Ah, que curioso. Nossa, que vontade de Tomando Cu. Aí falo, vamos no restaurante de Tomando Cu. Muito bom, muito bacana ouvir isso. Muito legal, muito legal. Você é casada hoje, namora? Não, namoro. Meu Deus. Mas na época você foi solteira? Foi. Eu tenho um achismo que o oriental, ele tem uma coisa meio de... Pra chegar nas pessoas, ele é mais contido e tal. Como é que é lá na Coreia? O que você sentiu, assim? É. Eu, balada. Me dou ali na balada. Os meninos não olham muito, não olham. Eles ficam mais na deles. E geralmente as meninas que tem que chegar. Se você ver um cara bonito na balada, você tem que ir lá falar com ele na hora. Porque vai ver uma menina, vai brotar uma menina assim e já vai falar com ele. A menina que dá em cima dos caras? Como é que é a abordagem? Você quer ficar com o cara, você fala o quê? Oi, tudo bom? Vamos tomar no cu? Vamos tomar no cu. Mas é que lá não tem pegação na balada. Você não vê ninguém se pegando na balada. E se beija lá. Não. Lá é tipo, conversou, vai pra outro lugar. Já é... Mas tem sexo no primeiro encontro? É, one night. Tem? Tem, mas eles chamam de one night. Tá. Que é uma noite. Tá. E depois nunca mais vai falar com a pessoa. Mesmo se você achar a pessoa legal, se o rolê for legal, não. Entendi. One night. Entendi. Então, ou você tem one night, ou você namora. Ah... E a mulher que chega no cara... Na balada, sim. Na balada, sim. Tipo, pornografia. É ilegal. É ilegal? É. Tem, né? Mas é ilegal. Tá. O que mais você vê assim que você fala, mano, nunca imaginei que isso fosse ser ilegal. Ou tipo, eles são contra isso, são a favor disso. Coisas culturais, assim. Uma coisa que acontece muito, tem bastante aviso de câmera que, proibido, não é proibido câmera escondida, mas que é um movimento que acontece, que já aconteceu de ter muita câmera escondida mini, pequenininha. Tipo, no óculos e tal. Não, tipo, no banheiro, no provador, em motel, essas coisas, e aí eles vendem os vídeos. Peraí, agora chegamos no assunto. E onde passam essas coisas? Aí passa nos sites ilegais de pornografia. Quer dizer, eles fazem pornografia pro resto do mundo, pra eles não. É, pra eles, né? Assim, fala que é proibido, porque se você digitar lá, exvideos.com, não aparece. Tudo bem, mas tem o... Aí você vai... Aí vai ter, assim, num grupo de Telegram, vai ter. Entendeu? E é só coisa, tipo, de filha da puta, né? É, é. Não vai ter um filme. Um filme de é a menina com cara da pizza. Não tem essas coisas, assim. Se eu fosse desenhar um brasileiro, eu falaria um cara... O que é o brasileiro pra mim? É um cara meio malandro. Meio malandro, meio... Meio... Porra, trabalha pra caramba. É um trabalhador que sabe se relacionar. Muito malandro, né? Mas ele... Porra, na hora que precisa, ele é aguerrido pra cacete. E... Muito alegre. Seria isso, o brasileiro? O que é um coreano típico? É... Trabalha muito. Segue o que tem que ser feito. E... E vai se dedicar. Mais alegre? Triste? Às vezes, não tão alegre. Usa a bebida pra alegrar. Entendi. Entendi. Por isso que bebe muito. Entendi. E fuma muito. Muito estressante. Aí tem que fumar. Você tinha uma pergunta, né? Que você ia falar do... Sobre a religião lá. Como é que é a religião lá? Tem uma religião dominante? Evangelica? Reino de Deus lá? Não sei se é reino de Deus, mas a maior igreja evangélica no mundo é na Coreia. Mas, assim, os coreanos, eles não têm tanto o hábito de... Como é que... Vamos supor. No Brasil tem evangélico, tem católico e tal. E tem... Mússulmanos. É. E as pessoas vão na igreja, tem movimentos feriados religiosos. Tem muita gente evangélica lá, muita. Muita gente evangélica. Até que tem a galera do golpe. Nossa. Tem a galera do golpe que parava você na rua. Os estrangeiros falam assim... Hi, do you have Korean friends? Aí você... Ai, meu Deus, finalmente um coreano veio falar comigo. Porque, geralmente, eles estão muito na deles. Sim. Aí você fica todo feliz. Ah, não sei o quê. Aí começa a conversar com você. Aí você vê que é pra ir pra igreja dele. Ah, entendi. Aí você... Ah, é o pessoal da igreja. Droga. Droga. Eles falam muito inglês lá? Não, só quando quer te abordar pra ir pra igreja. Eles falam bem inglês? É... Não, tem bastante gente que fala inglês porque aprendeu na escola. Mas, geralmente, eles não querem, não. Ah, mas a escola incentiva. Não, a escola... Entendi. Tem que saber inglês pra ir pra faculdade. Mas é aquele inglês que você aprende na escola pra passar na prova. Sim. Então, às vezes, eles falam que não sabem falar. Tem gente que não sabe falar, só sabe escrever e ler. Não sabe conversar, tipo, ouvir e falar. Mas tem gente que sabe, tem um inglês bom, bonzão, e fala que não sabe. Porque não é perfeito. Aí você sabe inglês. Entendi. Qual que é a diferença da fonética das coisas, assim, tipo, pro japonês? É muito diferente? O coreano e o japonês são muito diferentes. Nossa. Porque como o Japão conquistou a Coreia, deve ter algum... Conquistou. Conquistou não, é, digamos, ganhou na guerra lá, tal, ficou... Cuidou da Coreia. Pegou a Coreia. É, conquistou no sentido de... É, entendi. Não de vem pra cá, Coreia. Vem pra cá, Coreia. Imagina que deve ter muita coisa japonesa ali, de cultura, de... Não, não. Não tem? Não, porque a língua japonesa... Nossa, eles são muito diferentes. Até que o alfabeto coreano é bem diferente, assim, ele... Ele é um que em duas horas você tá falando, você tá lendo coreano. Porque não é que nem o japonês e o chinês que tem dois mil ideogramas e você tem que decorar... Você saberia explicar pra mim o alfabeto coreano? Sim. Se abrir aí um alf... É igual o português, que tem 25 letras. Abre pra mim aí, alfabeto coreano. No coreano também tem 23 que você vai juntando e vai formando os sons. Porque eu trouxe aqui, aliás, vale muito a pena ver o achismos com o chinês, eu trouxe aqui... Tem que saber não sei quantos mil... Mano, é demais, porque ele me explicou, né, falando como é que faz o ideograma, porque é o seguinte, é... eles fazem através do desenho, né, que é a teoria que eu tenho que no futuro vai ser tudo emoji. É isso? É. É. Tipo, ó, o som, ó, por exemplo, o primeiro lá é o G, é o som do K, o primeiro. Tá. Aí você tem na terceira linha, tem o A, tá vendo? Sim. Aí se você juntar esse com esse, dá K. Entendeu? Ali, dá... Entendeu sim, entendeu sim. Eu entendi, entendi. Antes de eu falar... Ó, o primeiro e o último. K e I. Tá. Se eu ponho esse daí, do lado daquele, o que que é? Mas eu ponho assim, que? Que. Vai ser esse mais esse? Que. Ah, entendi. É igual o... Igual o que a gente... Igual o nosso ocidental. Que é P com A, fala pá. Ali é J com O, entendi. O do chinês, eu achei muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque assim, árvore é isso daqui. Árvore caindo, é isso daqui, isso daqui com desenho, com uma casa. Eles fazem através do desenho, tipo emoji. E escreve rápido, assim. Você aprende a ver, tipo emoji. Entendi. Você aprendeu a ler em programa? É, é. A primeira aula é aprender a ler e escrever isso daí. O que que você acha do futuro coreano, assim? Porque a gente tá vendo que a Coreia tá cada vez mais em evidência, né? Existe um plano deles, assim, de, porra, dominar... Dominar o mundo. Não, não dominar o mundo, mas dominar a cultura. Eles querem, porque, porra, é uma... Eles querem expandir, porque eles são um país pequeno. Qualquer coisa, eles estão ali, ó. Aham. Eles são um país pequeno, que tá em guerra. Eles têm que expandir. Assim, não dominar territórios, mas a cultura, né? As pessoas conhecerem eles é muito importante. Mas o Kim Jong-un lá da vida, fica puto com essa exposição da Coreia do Sul? Ah, não sei. Acho que sim. Acho que ele fica. É, né? É o irmão que tá aparecendo, né? Ah, é bem conflitoso, viu? Coreia do Sul, Coreia do Norte. Às vezes tem umas reuniões lá e o pessoal fala sobre isso, mas ninguém liga muito, não. Porque é tipo, ah, é mais uma reunião, sabe? E a gente tá muito bem. A gente é da Coreia do Sul. É, não. Ah, é mais uma reunião. É que nem o... Ah, Coreia do Norte soltou míssil. Ah, é mais míssil. Tá bom. Entendi. O dia que sair um míssil aqui na minha casa eu vou acreditar, entendeu? Porque fica lá... Entendi, entendi. Vamos falar rapidinho aqui pra... Antes sobre a coisa do comportamento da galera, assim, que eu achei legal. Que você falou que o cara ele é meio contido, a moleque chega e tal. Não, mas isso é na balada. Ah. Na balada. Então, por exemplo, se você tá... Se você trabalha no escritório, não vai ser assim. Depende também quem é a pessoa mais bonita. Quem é bonito sabe que é bonito e espera os outros virem. Entendi, entendi. Qual que é o emprego que você sente, assim, que é o mais... Ah, todo mundo quer trabalhar no Samsung, né? É mesmo, é uma coisa meio... É o top, top. Meu filho trabalha na Samsung. Aí estão falando, ai, meu Deus, que incrível. Nossa, você é uma ótima mãe, conseguiu com o seu filho. Que louco, né? Tipo, quando eu era trabalhar na Globo há 40 anos atrás. Meu filho trabalha na Samsung. Como é que é a coisa do... Do... Tecnologia, assim, tipo assim... Você fala assim, Maurício, lá tem umas paradas que eu fiquei muito impressionada. Ah, tudo no celular, né? Não, primeiro que... Uma coisa que eu fiquei impressionada é que não usa Google. Eles usam Naver. O Google deles. O Naver. Aí pra você ver as ruas e tal, eles usam Naver Map. Ah, é o Google Map isso aqui, Naver Map. Entendi. Aí usa Naver. Aí... E tudo pelo celular, pede... Você pede agora, chega daqui duas horas em casa, assim. Chega... Chega no final do dia, chega em casa. Dependendo do... Sim. Do quem manda, assim. Sim. Mas assim, a rua tecnológica... O que que tem, assim, que você vê? Falava um carro, tem o Bluetooth que liga não sei aonde, que você compra... É, tem uns carrão lá. O pessoal gosta de uns carros. É. É porque eu só ando com gente que não tem carro. Mas você era pobre lá. É estudante. Eu ando só com os estudantes. Eu só ia no lugar de estudante, beber cerveja barata e comer carne barata. Litrão, litrão deles. Aí quando alguém me leva no lugar melhorzinho, eu fico... Meu Deus, o pessoal... Gente... É caro? Porque eu sou estudante. Pra gente é, né? Porque converte. É que assim, lá... Pra eles... Não, porque o salário mínimo deles é muito alto. O que que é o salário mínimo? Você sabe mais ou menos? É porque eles medem por hora. Mas, eu calculando, dá uns dois mil dólares. Caralho! Salário mínimo. Caralho! E é que assim, convertendo pra gente, o salário é oito mil reais, mas... Sim. Por isso que as coisas lá são mais caras, né? Sim, sim, sim. Então... Mas assim, um McDonald's completo é seis dólares. Se você ganha... Pra dois mil. Pra dois mil. Vale a muita pena. Gente, o salário mínimo é mil reais e o McDonald's é cem reais. Entendi. Entendi. E eles têm uma coisa meio do tipo de olhar pra baixo, assim, do tipo... Ah, o pobre eu não dou muita atenção. Ah, eles têm um pouco de tempo. Tem uma coisa social, assim, do tipo... Então, as novelas coreanas falam muito disso. Por isso que é legal ver as novelas. Que morreu. Cameraman. É. Que novela você assistiu, você sabe? Ah, não lembro dos nomes, mas eu assisti no mínimo um de cinco, vai. Nossa! Ele é um dorameiro. É um dorameiro aí, ó. Pandemia? Foi o que foi. É um dorameiro. Aí tem essas críticas sociais de... Se você é chefe, os seus menores, né? Que são os seus funcionários, eles têm que te tratar com muito respeito. Tem que ser sempre muito formal. Não tem isso de chefe amigo, sabe? Essas coisas. Seus funcionários não podem sair depois de você do trabalho. Você tem que sair primeiro. Então, assim, se são seis horas, já acabou o horário, você tem que ficar ali esperando. Ou o seu chefe falar, pode ir embora, ou você vai lá e espera ele ir embora. Aí você pode ir embora. Que doido, cara. Porque você tem que ter respeito ao mais velho e o mais poderoso. Então, tem uma hierarquia bem grande, assim. E tem essa coisa da mulher ou do cara estar interessado na pessoa pela grana? Tem uma coisa de interesse? Acho que tem, né? Tem, tem. Tem no mundo todo, né? Tem. Tem no mundo todo. A coisa do status. Mas, geralmente, rico fica com o rico. Pobre fica com o pobre. Por isso que as novelas coreanas fazem sucesso. Porque a menina é pobre e o cara é rico. Entendi. É o que eu mais quero. A usa da Playbeia. Entendi. Que ela conseguiu atingir. Ela conseguiu chegar ali. É sempre uma menina que é guerreira, trabalha lá no frango frito. E é um cara que é o filho do dono da Samsung. Nunca é alguém mais ou menos. É sempre um cara muito foda. Como é que é o clima lá? Quente? Frio? Verão é muito quente. Meus amigos, assim, de Manaus. É porque alguém vai falar, mas eu moro em Manaus. Não, mas minha amiga de Manaus e meu amigo de Belém falaram que a Coreia é pior. Mais quente ainda. Porque é muito úmido. Puta, deve ser muito quente. É muito úmido. Até que eu ando com o ventiladorzinho. A sensação térmica é muito pesada. É. E tem muita... O ar é muito poluído lá. E eles falam que é por causa da China. Aí começa a... Aí vem a China e fala, não é por causa da gente, não. Aí vem a Coreia e fala, é por causa de vocês, sim. Aí começa. Eu não imaginava. Eu imaginava que a Coreia seria um lugar meio frio, meu achismo. Também é frio. No inverno é menos 15. É. Por isso que eu tenho essa visão. Chega a nevar? Neva. Neva bastante. Coreia do Norte, meu Deus. Nossa, neva muito. Mas a Coreia neva bastante. Vocês têm notícia da Coreia do Norte? Assim, nada. Não passa nada pra vocês. Ah, sempre tem... Quando tem essa reunião, aparece no jornal, né? Sim, sim. Eu tô lá comendo, eu vendo jornal, eu vendo as imagens que eu não entendo, porque é muito difícil. Você tem um pouco o que lá, assim? Chegou a fazer o que lá? Eu fiz faculdade. De quê? Eu fiz intercâmbio. Aham. Aqui eu fiz arquitetura e lá eu estudei arquitetura também. E tem uma diferença, assim? Por que a arquitetura coreana é uma parada diferente? Não, estudar lá foi muito diferente. O que é estudar lá? Vixe, Maria. Tem tempo? Vamos? Tem tempo? Ó, estudar lá. Eu fiz a faculdade lá. Eu fiz faculdade, fiz um ano, né? E eu era a única estrangeira da sala. Então, aprendi. Foi bem, bem curioso. Bem curioso. Ah, me fala, me fala. Porque qual que é o seu achismo de educação na Coreia? Imagino que deve ser muito rigoroso. Muito rigoroso. Muito rigoroso. Nove e meio você tá indo mal. É. Então, na escola, nove e meio você tá indo mal, tem o primeiro da sala, o segundo da sala, tem a lista de que lugar você tá. Do um até o último, tem a lista. E os melhores vão pras melhores universidades, né? Não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu tava dentro da faculdade e eu achei que ia ser assim. Só que eu... Só que não foi. Foi muito de boa. E eu acho que é porque, como na escola foi muito tenso... Ai, meu Deus, muito tenso. Você chega na... Entrou na faculdade, pronto. Já fiz o que eu tinha que ter feito. E tem umas coisas de... Como é que é o jovem coreano? A geração Z coreana? A geração Z coreana gosta de TikTok. É, mas como é que é, como é que é o pensamento de um jovem coreano? É... Eu acho que agora, hoje em dia, os jovens tão muito o carpe diem, né? Porque como os pais trabalharam muito, né? Que essa geração, os pais são a geração que tava junto... Fizeram a Coreia subir. Fizeram a Coreia subir. Como eles viram isso e sofreu muito, né? Com isso, os pais. Tipo, não ficar tanto com os filhos. Dezoito horas de trabalho. Não faz bem pra saúde mental. Então, eles meio que cresceram com isso e muito... A maioria tá muito, eu não quero isso. Eu quero mudar isso. Então, eles tão muito, hoje em dia, carpe diem. Trabalhando menos. Trabalhando menos e curtindo mais. Como é que fica essa questão do politicamente correto lá na Coreia do Sul? Tem essa... O jovem de lá tem essa coisa, porque como... Lá, se você é feminista, você é cancelado. Ah, é? Lá, ao contrário. Porque você tem o respeito pela instituição familiar, o homem seu no patriarcal. Não, é porque... Eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, que é, tipo... É bem complexo. Mas uma das coisas é porque, como eles vão pro exército, obrigatoriamente, eles tipo... Pô, eu vou pro exército e vocês querem mais direito. Aí tem as brigas lá entre eles. Entendi, entendi. Que doido. Mas aí tem isso de mulher não é respeitada, mulher recebe menos. Mas aí vem e fala... Tem isso. Tem. Mulher recebe menos que o homem. É... É uma sociedade machista. É. É uma sociedade machista. A mulher, ela... Mas ela trabalha. Trabalha, trabalha. Mas assim... Mas geralmente... Mas o que acontece, por exemplo, eu fiz uma aula que o professor pediu pra gente fazer um PowerPoint de nosso futuro, né? Como arquitetos. Aí eu fiz lá. Eu falei, ah, vou fazer arquitetura, depois vou estudar, não sei o que é isso que é lá. Aí uma menina falou assim, eu vou estudar, aí depois eu vou casar, ter filhos e cuidar dos meus filhos. Ela pôs no slide e eu fiquei... E o professor? Muito bem. E a sala toda, sim. E a sala toda. Você três. Aí eu, gente, mas ele falou pra falar do futuro de arquiteto, ela tipo, ah, eu vou me formar e vou me casar. E aí eu não vou exercer, né? Aí o professor... Muito bem. Aí eu fiquei, gente, só eu tô vendo isso? Eu não tô entendendo. Como é que é a questão comportamental em relação a, tipo, a gay, assim? Como é que é lá? Nossa, é muito escondido. Ah, é? Não tem? Tem escondido. Porque, cara, se vocês vivem num lugar do K-pop que tem muita dança, imagino que deve... É um mundo artístico. Um mundo artístico. Cara, tem muito, mas eles são tudo escondido. Não fala pros pais de jeito nenhum. E a maioria não vai falar. Por causa do exército? Não, por causa... Não pode. Não pode. É homofóbico demais. Mas tem uma coisa assim, tipo, o cara do K-pop se descobriu gay. Ah, a gente não sabe. As fãs adoram, né? Fazer... Fazer historinha. Pandão. Pandão não, fazer porfique. Fulaninho beijou fulaninho, pegou fulaninho, não sei o que lá. Elas adoram, mas... Mas isso é uma ofensa pra eles. Acho que eles... Eles sabem. Não, eles sabem que é coisa de fenda. Não sei, mas se você chamar um cara, assim, por exemplo, se você falar... Desconfiar que um cara é gay, ele seria igual no Brasil dos anos 90, assim. O cara vai ficar muito ofendido. Eu não sou gay não, eu sou espada. Não, mas ninguém acusa as pessoas de gay, porque eles falam que gay não existe. Gay coreano não existe. Gay é coisa de estrangeiro. O estrangeiro levou o mal para a Coreia, assim, tipo... Caralho, não existe gay coreano. É, não, não existe. Então, assim, tem uns artistas que eu olho e falo, gente, não dá. Assim, tipo, o gay dar tá aqui, ó. Ele é muito gay. Só que ele tem uma namorada. Aí, meu... É, e tem uma namorada. Tipo, o meu... Gente, o meu cabeleireiro lá. Gente, às vezes eu esqueço. Ele é meio gay dar ali, ó. Gay dar ali. Aí, eles soltam umas, assim... Ah, porque depois eu vou sair com a minha namorada. Dá um choque, assim, o caralho, nossa, é verdade, ele é hétero, assim. Mas aí, o do programa de TV, eu falei pro meu amigo, eu falei, gente, esse cara é gay. Aí, ele, não, não é. Eu falei, ele é. Ele, não, não é só porque ele usa salto e dança que ele é gay. Eu fiquei, é verdade. Mas... Então, aí eu fico, ele me pegou. Aí, eu fico, é verdade, mas... Olha que louco isso. Mas ele é meio gay, assim. Cara, deu um bug agora na minha cabeça. Vou te falar por quê. Pelo que eu entendo, meu achismo burro aqui, mas vamos lá. A China tá aqui, Coreia tá aqui, Estados Unidos tá aqui. Diria que hoje são as três potências de cultura no mundo, certo? Estados Unidos é o centro cultural do mundo hoje porque tá o Vale do Silício, né? Hollywood. Porque a gente vê, é Hollywood, assim. Mas ali é, Los Angeles, Califórnia, ali é caralho. Eu chamo assim, galera que não tem problema e cria problemas novos. É um pouco isso, né? Porra, eu até acho muito engraçado quando a gente vê, assim, o brasileiro tem uma mania de... O Twitter brasileiro tem uma mania de copiar o problema americano. Eu não tô no Twitter há uns cinco anos. Faz bem. Porque o Twitter brasileiro, ele virou uma coisa assim, qual que é o problema americano? Não é saneamento básico. É o mansplaining. E aí fica um bando de adolescentes que estão falando mansplaining e tá tendo Maria da Penha do lado dela, mas o mansplaining. É uma porra de uma epifania que a gente vive. Só que a Coreia do Sul meio que tá tendo uma abertura... Quer dizer, os Estados Unidos tá tendo uma abertura pra Coreia do Sul. Quase como assim, a gente é parceiro, vem pra cá. Então eu, Hollywood, tô trazendo todo o seu conservadorismo. Não, mas é tão... A Coreia do Sul tá fazendo isso tão pouco, comparado à indústria dos Estados Unidos, é só uma posseguinha dos Estados Unidos. Mas quando você dá um Oscar pra Parasita... Ah, mas aí depois o que que aconteceu? Nada. Cara, mas olha a cultura coreana, como é que tá chegando no mundo. Não, mas acho que os Estados Unidos aceita, tipo, ai, que bacana. Fizeram muito bem. Parabéns. Será? Eu acho. Mas é tipo, tenta na próxima, sabe? Uma coisa meio assim. Mas tá te dando um Oscar. Você tá fazendo a Coreia do Sul bombar. Você tá fazendo o BTS aparecer. O BTS aparece. Mas aí o fandom reclama que, assim, ah, você só tá fazendo isso porque o fandom do BTS é muito forte na internet. Ah, entendi. Entendi. É quase como assim, eu não posso... Ignorar. Ignorar. Entendi. É tipo, ai, vamos por esses meninos aí que o pessoal tem chancelos. Tipo, o pessoal às vezes acha que os Estados Unidos fazem isso. Cara, você quebrou um puta x no meu. Porque eu achava que tinha... Muito bom esse papo. Porque na minha cabeça era o seguinte. O americano, ele tá com essa coisa do imigrante, né? Porque ele tem uma culpa. Não, não é por isso, não. É, eu achava que era isso. Porque o americano não é coisa do imigrante, né? O americano, ele tá assim, caralho, mano. Porra, ainda mais o americano progressista lá da Califórnia. Não, mexicano. Tanto que, porra, vários... Porque, volto a falar, o centro cultural da parada toda é ali no Hollywood, né? Tal. Os caras são muito progressistas. Se você é muito progressista, você não pode chegar pra um cara que é o Benício Del Toro e falar, não, você não vem pra cá, não. Não, porque eu sou mexicano. Então vem pra cá, amigo. Aí teve uma porra... Porque eles vão chamar outros países também. Concorda? Não é porra do sul. É, mas é que acontece. Vários diretores de Oscar foram mexicanos que ganharam o Oscar. Entendi. Nos últimos quatro anos. Então você fala, eles estão abrindo, eles estão abrindo, eles estão abrindo. A diversidade, né? Diversidade. Aí quando o parasita ganha, eu falo, caralho, abriram pra Coreia. Então na minha cabeça a Coreia deve ser mó diversa, deve ser a parte oriental. Não, no mundo. Eu achava que a Coreia era, tipo, super gay. Ah, não. Você entende o que eu quero dizer? Super gay. Você entende o que eu quero dizer? Porque, mano, pô, eu tô abrindo as minhas portas pra um país... Proguês. Pra um país que é progressista igual nós. Não. E quando a Coreia chega com conservadorismo... É conservador. Essa galera vai, talvez, trazer uma cultura de família, do pai. Não, porque eles não... Quando eles estão importando isso, não é muito a cultura dessa parte de serem rígidos, nem mais. É só a música mesmo. A música é legal, cabelo colorido. Bacana. É mais do que isso. Acho que é aquela parte que você tá me falando, é... Puta, eu preciso agradar esse público que, caralho, eles fazem o barulho da porra. Às vezes eu acho que é isso e também... Ai, bota aí os meninos que... Bota aí uns K-pop pro que o pessoal aparece na internet, assim. Pra gente bombar a nossa marca aqui. A gente vira trend no Twitter, assim. Fala aí, Gegê. Eu assistia Show Me Demande, né? Ai, você assistia Show... Você gosta. Show Me Demande é muito underground. Legal que ninguém... Dona Neide, não tem... O que é Show Me Demande? Show Me Demande. É um reality de rap. Como é que você foi parar no reality de rap? Eu tenho um bravo que é coreano também. Eu já fui... É o Vapo? Ah, tá. Tem a coisa do respeito, né? Tem. Tem que tampar, assim, pra beber. Tem a etiqueta na mesa. Você não falou isso antes. Pera aí. Porque tem muita coisa pra falar. Pera aí, Gegê. Vai. O Show Me Demande, o que eu ficava, né? Que ele se alia, até se ligou pra mim, mas eu tô perguntando pro machismo, né? Eu tô perguntando pra... É a coisa da patuagem, né? Que eles tampam. Eles tampam e tampam super sem tampar. Sabe aqueles saloupas da cor de pele, sabe? Tipo, cor de... Aí eles compram, da cor da pele deles, o saloupa e cola. E dá claramente pra ver que tem uma tatuagem ali. Por que que não pode mostrar tatuagem? Porque os patrocinadores não querem. Olha, isso é maravilhoso. Nem o patrocinador. Porque programa pode até não ter patrocinador, mas tá no canal que tem patrocinador, né? Mano, mas eu nunca parei pra pensar nisso. Se você parar pra pensar tatuagem, você pode chegar, sei lá, fora Bolsonaro, o cara é a minha tatuagem, e tá lá no programa, viva Bolsonaro, o que seja. Não é por questão política, não. É por questão de... Não, mas você pode falar, eu quero matar minha mãe, sabe assim? Você pode falar, você tá dando um recado ali, tem um demônio comendo picanha. Mas não acho que é por causa disso. Eu acho que é por uma questão de cultural mesmo. Tatuagem é uma coisa ocidental. Sei lá, qual que é a origem da tatuagem, mas é uma coisa ocidental. Mas o Japão lá tem pra caramba, a galera de acusa. Ah, mas no Japão você... É. Então, tá vendo? Entendi. É coisa de bandido. Pra eles é coisa de bandido. É coisa de acusar. É coisa de... Mas tem, mas tem, tirando os coreanos do rap, tem o... Ah, não, hoje em dia tem uma galera mais tatuada, assim. Ou se dentalizando, assim, né? É, até não sei quando... Eu acho que até hoje tatuagem é ilegal. Mas o pessoal... É ilegal? É, mas o pessoal faz. Tem estúdio, tatua, assim, tá... É perdido? Será que hoje em dia não é mais? Quando eu fui lá a primeira vez, era ilegal e todo mundo fazia, todo mundo tinha. Então é uma questão de... O pessoal queria legalizar pra ter... Mas olha que dois você tá me falando. É um país totalmente capitalista, mas que o Estado controla pra cacete também, né? Não é muita iniciativa privada, anarco, né? Tipo... Não, tem isso de proibido pornografia, proibido... O Estado controla bastante e depois fala, ó... Nesse limite, pira. É. Mas nesse limite. Você... Mas é... É, sim. Fala, eu gostei disso daí que você falou no negócio do café. Me fala as coisas do... A etiqueta na mesa. É, me fala das etiquetas coreanas, assim, como é que é? Que, por exemplo, você vai beber, beber é uma coisa, não é algo, é pra extravasar também, mas algo de respeito e cultural. Então, quando você vai beber, você tem que... O mais novo serve o mais velho. Põe a bebida pro mais velho. E o mais novo também não pode beber na frente do mais velho. Tem que esperar o mais velho beber. E aí você tem que... Você tem que virar o copo e beber ele assim. Respeito ao mais velho. Que louco. Mas álcool? Só álcool. Álcool. E tem isso também. Se seu chefe manda esse bebê, você tem que beber. Tem que beber. Caralho, que louco. E aí eles fazem também, assim, o happy hour. Nossa, pros meus amigos que trabalham lá, eles falam que é o inferno o happy hour. Porque é seu chefe te enfiando bebida e você, pelo amor de Deus, quer ir pra casa. Ah, meu Deus do céu. Mano, ele ia dar tanta merda no Brasil. Puta, ele bebe. Imagina no Twitter daqui, ó. Na empresa tal, meu chefe mandou o bebê. Lá, tipo, sim, seu chefe mandou você beber. Que bom, agradeça a ele. Que que tem uma coisa que eu não perguntei, que você foi botar tanta coisa pra falar, que eu não perguntei, que você acha que seria interessante falar. Pô, amor, você tem que falar disso. Como é ser estrangeiro lá? É, muito bom. Como é que é ser estrangeiro lá? É, é difícil. Preconceito, você sofre? Não, é porque, assim, a gente não é levado a sério, né? Brasileiro, sem isso? Não, estrangeiro. Qualquer? Ah, porque eles vêm a gente como pessoa passageira, né? Mas o brasileiro, ele tá no mesmo patamar que o italiano? Ou o brasileiro, ele é querido, o italiano é? Não, então, geralmente é assim. Como não era tão comum, quando eu fui a primeira vez, eu fui a primeira brasileira que muita gente conheceu. Então, era tipo, meu Deus, Brasil, me conta tudo. Como é que tá o Neymar? Assim, tá ótimo. A chismos Coreia, né? Ah, o Neymar tá incrível. E aí, o espanhol, português, ah, é, ah, entendi, não sei o quê. Então, eles ficam muito... Curiosos. Eles sabem que a gente é alegre. Então, eles dizem, ai, samba aí, vamos dançar. Entendi, entendi. Mas, assim, você falou, como é que é viver ela como estrangeira? Me conta. Ah, é difícil. Porque, por exemplo, pra você ter... É, sei lá, conta no banco. Não, por exemplo, você quer pedir uma pizza. Você não consegue, porque o aplicativo, você precisa ter um número coreano e um cartão de débito de um banco coreano. E aí, pra você ter isso, você precisa de um alien card. Alien card é o cartão do estrangeiro. E pra isso, você precisa de um número coreano, que você precisa estar lá na Coreia dois meses. Tipo, é muito... É muito burocrático. Muito burocrático, muito, muito. E eu, tipo, meu Deus, só quero uma pizza, pelo amor de Deus. Eu tenho um achismo que... A melhor forma de você evitar imigrante é você dificultando a vida dele. É muito... Nossa, né? Esse é o achismo que eu tenho. O pessoal fala assim... Eu fui pra Noruega, né? Porra. Mas é verdade. Puta, lugar legal, incrível. Aí você fala, mas não tem tanto estrangeiro. Por quê? A cerveja é 20 dólares. Eles falam assim, pode entrar, mas a cerveja é 20 dólares. Então, ela fala, não, toma no cu. Nelis, pode entrar, mas você não vai conseguir pedir pizza, você não vai conseguir abrir o banco. Nossa, eu quero tanto imigrante isso aqui. Não, consegue, mas só daqui, assim, três meses. É, se dificulta a vida do estrangeiro. Isso que você tá legalizado lá. Fiquem à vontade. Mas... Mas é meio difícil, assim. Você tinha problema pra pegar ônibus, essas coisas? Não, isso aí é fácil. Isso aí é... Vai no aplicativo, você fala assim, vou pra tal lugar. Ele fala que o ônibus tá passando. Nossa, isso é incrível. Isso é o que eu... Transporte público lá é maravilhoso. Parece ser muito tecnológico. É, então, a linha de metrô é super confusa. O pessoal fala, ah, como é que você faz? Ah, tem aplicativo que você põe onde você tá, onde você vai. Ele fala qual caminho seguir. É tipo um Uber de ônibus, né? De ônibus, de metrô. Legal. Ele te fala qual o caminho mais rápido. Ele põe também a opção, só metrô, só ônibus, os dois. Quanto dá de táxi. Qual que é a pior coisa de lá que você poderia falar? Ixi. Burocracia. Eu acho que o que eu não gosto de lá, que o pessoal pergunta, né? Se eu gostaria de morar lá a minha vida inteira. E eu tava me perguntando isso quando eu voltei da última vez, que eu fiquei seis meses. E aí eu concluí que não, eu prefiro... Eu gosto de ir lá como turista. Eu gosto de ir lá pra passear, lá é muito divertido, é pessoal muito legal. Só que morar lá é complicado, ainda mais sendo estrangeiro, porque você sempre vai ser estrangeiro. Mesmo se você for saber o coreano fluentíssimo. Fluente, fluente, fluente. Você sempre vai ser o estrangeiro. Existe a chance do tipo, do um K-pop brasileiro bombar lá? Tem, tem um menino, aliás, que... Tá no BTS? Não, não tá no BTS, tem outros grupos. Tem os brasileiros que tão lá na Coreia pra... Pra cantar, dançar, mas é o brasileiro. Estrangeiro. Entendi. É o estrangeiro. E eu acho que é por essa questão de... Por que que a Coreia deu certo? Justamente porque eles são muito rígidos e muito certinhos. Então isso que fez a Coreia dar certo, a Coreia ser super seguro. Nossa, eu adoro isso. Anda três da manhã no meio da rua. De boa, no escuro, nada acontece. Ninguém olha pra você. O homem lá não fica olhando assim, tipo, não, eles nem olham. Às vezes eles são curiosos pra ver você. Sim, sim, sim. Porque é desrespeito, assim. Então, justamente por isso dá certo, que é o que faz eu me afastar um pouco. Porque a gente é brasileiro, né? A gente gosta de um calor. Gosta de um... Eu vou fazer trabalho na faculdade? Quando eu tava lá, fazia trabalho em grupo? O professor falava assim, gente, faz um vídeo de três minutos. Dava três e dois, o pessoal não. Aí eu, ai, gente, pelo amor de Deus. Tá bom, né? Pelo amor de Deus. Eles, não, não pode. A gente tem que tirar alguma coisa. E se eu entregava com três e dois, o professor falava, muito bom, mas vocês zeraram porque vocês me entregaram três e dois. O professor vai. É disciplina. Então eu ficava, gente, você acha que o professor vai ver isso? Ele vê. Entendi. Caramba. Cara, adorei... Depois de muito tempo lá, você fica, ai, tá bom. Adorei você, adorei o papo. Gegê, tem alguma coisa pra perguntar? O Gegê que... O homem demanda, hein? O Gegê é meio coreano. Tem alguma coisa pra perguntar? Tem alguma coisa aí? Dorameiro. Você podia perguntar do golpe do opá. O que que é golpe do opá? As meninas na internet que ficam falando com o coreano, eles ficam fazendo golpe de pix e de... Como assim? E de tráfico humano. Terminar com esse clima? Como é que é a história? Me fala isso daí. É porque hoje em dia o pessoal assiste muito a novela e aí tem essa romantização da Coreia, que um coreano vai me salvar. Um coreano rico, lindo, vai sair de uma Mercedes e vai me salvar, né? Quando eu chegar lá. E tem muito, com a internet, a possibilidade das pessoas conversarem com pessoas dos outros países. E acontece... Não são todos, porque vai vir gente falando que... Mas acontece de vir coreanos conversar com as brasileiras que estão nisso de querer um amor e falar assim, ai, a minha vida aqui é muito difícil, estamos namorando, a gente namora agora. Eu preciso de um empréstimo. Você tem como emprestar dinheiro? As mães enviam dinheiro, as mães enviam dinheiro. Tem desde isso até, por exemplo, ai, vem pra Coreia que eu vou mudar sua vida, você vai fazer um curso de coreano, aí chegar lá é outra coisa. A gente fez... Eu vou terminar com uma indicação de um vídeo daqui do Achismos. São dois, na verdade. Sobrevivendo na Turquia, que eu entrevistei. A Dani. A Dani, demais. Ela fala muito sobre isso e dá pra perceber que é o mesmo tipo de abordagem. Assistam o da Turquia, cara. É muito legal. E o outro também que eu já faço direto, que é do tráfego de órgãos. Né? Que... Tráfego. 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 Tráfego de órgãos. Eu falei, tráfego. Tráfego. Os órgãos andando por aí. É, tráfego humano, né? Que eu fiz um que, cara, foi uma porrada. Tá direto aqui no Achismos, tráfego de humanos. É, o pessoal acha que não acontece lá. Mano é porrada pra caralho. O pessoal acha que com as novelas, acho que Coreano é bonzinho, legal. Não, não sei o que, mas tem gente ruim no mundo inteiro. É, recomendo já. Ah, o que eu vou fazer, irmão, depois desse vídeo que eu gostei? Vai pro da Turquia. Turquia e Achismos, você vai entender. Ou Tráfico, Achismos. Ou ver outros de cultura também, que eu peguei francês, peguei chinês, né? Tem indiano. Tem vários. Tem vários aqui, aqui na própria playlist. Galera, agradecer vocês demais. Agradecer você, Thaís. Isso aí é muito legal. Obrigada. E faz um favor pra mim, cara. Pelo amor de Deus, dá o like. Porque o like, ele chama outro... Ah, eles gostaram do vídeo, significa que vai entregar o projeto. Ele tem um, porra, um objetivo legal aí de conhecer coisas e a minha ignorância. Elson, alguma coisa pra falar? Pede pro pessoal comentar aqui qual é o membro favorito da banda de... Banda não, do grupo do BT... De K-pop. Escreve o grupo que você mais gosta. Pode ser Metallica. Escreve alguma coisa aqui embaixo. Escreve alguma coisa aqui embaixo. Engaja, caralho. Escreve. Me ajuda aí, se você gostou. Viu até o filme. Engaja. Se você gostou. Ah, abacate. Qualquer merda. Isso, dominó, pode ser. Só clique. Polegar. Seu filho de 5 anos. Blá, blá, blá. Isso, isso. Adorou o vídeo. Porque aí o YouTube, ele é burro. Ele vai falar, nossa, a galera tá pirando. Valeu, gente. Obrigado. Demais, cara. Demais. O que você tá fazendo?